As peças base desse look são um pouco maiores. E aí como meu estilo é mais delicado, eu quis unir peças delicadas para fazer essa mistura e ficar bem legal. Coloquei duas peças para trazer um volume diferente. E eu gosto muito dessa mistura de cores. Então eu misturei o dourado. Com preto, com prato envelhecido. E coloquei anéis bem pequenininhos também para trazer essa questão do delicado, para deixar tudo mais romântico também. Seja muita, seja única, seja o que é. E o principal, apenas seja. E aí